Boa tarde a todos, estamos aqui nessa tribuna hoje para divulgar um projeto maravilhoso. É um projeto da DPM, Associação Desportiva da Polícia Militar, que chama-se Adote um Atleta. Primeiramente eu vou ler aqui o funcionamento dessa escolinha de futebol, tá? A escolinha de futebol, a DPM, iniciou suas atividades em 12 de maio de 2018, tendo como protagonistas dois ex-jogadores da nossa querida ferroviária, Douglas Onça e José Carlos Rosa, que três dias por semana, terças, quintas e sábados, empenham-se em passar o melhor do futebol às crianças matriculadas na escolinha. Após um longo período de fechamento devido à pandemia, a escolinha retornou em agosto de 2021 e está procurando com esse projeto, que é o projeto Adote um Atleta, diminuir os efeitos colaterais provocados na sociedade como um todo, porém mantendo foco nos mais inocentes. Público-alvo, criança do sexo feminino e masculino de 5 a 15 anos. Razões para participar desse projeto são muitas, acreditar no futuro melhor para todos e vontade de semear coisas boas para as crianças, que são consideradas terrenos férteis, a fim de que possam colher bons frutos os jovens de amanhã. Idealizadora desse projeto, Ceres da Silva Franco, chefe regional da DPM Araraquara, local onde está sendo realizada a escolinha e que era um antigo sonho, que só se concretizou graças à boa vontade do nosso ídolo Douglas Onça. Quem conhece a ferroviária conhece Douglas Onça, um dos melhores jogadores que já passou e vestiu a camisa dessa nossa querida ferroviária. Continuando aqui, deixa eu achar outro papel aqui. Para não ser quem vem aqui, presidente, deixa os papéis aqui e confunde toda a gente. Eu pego do outro. Bom, então, como participar desse projeto? Tem que contatar a Secretaria da DPM através do fone 33225066, pelo WhatsApp 997073466 ou pelo e-mail adpm araraquara arroba hotmail.com, tá? Aí você manifesta seu interesse e o custo mensal é de R$ 70,00 por atleta. Pode participar como o adotante aí de um atleta, a pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, o interessado também pode depois escolher a forma de pagamento. Pois bem, passado isso, eu vou falar três nomes aqui que vocês vão ter saudade. Cidre Sanches, nosso vizinho de Rincão, Sepúlveda Pertence, Joaquim Barbosa. Que saudade do Supremo Tribunal Federal com essas pessoas, gente. Hoje nós temos a pior formação do Supremo Tribunal da história do Brasil. A pior formação. Não vou culpar nem eles, é a pior formação. Decidiram essa semana contra os petroleiros que já tinham ganho no TST. Ganho no TST. Porque Alexandre de Moraes ficou com medo do tamanho da condenação. Fez um absurdo de uma decisão tirando um direito legítimo dos trabalhadores da Petrobras. Absurdo. E no voto dele, com toda a cara de pau, ele fala o seguinte. Olha, não vejo que essas clausas ferem claramente a Constituição. Ora, se não fere claramente a Constituição, não é competência a só julgar. O Supremo Tribunal Federal só julga quando ofende a Constituição. Se não ofende a Constituição, não poderia ser julgado pelo Supremo. Acabaram com o direito legítimo dos petroleiros. Acabaram de forma política enganosa da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Tomara que vá para o plenário e a segunda turma, que ainda tem cinco votos aí, possa fazer justiça. Porque a primeira turma realmente se negou. Negou um direito legítimo aos trabalhadores da Petrobras. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.